Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Cresce assustadoramente a onda de assaltos na capital do Piauí. Dois homens armados rendem funcionários e clientes de uma loja de peças na Avenida Duque de Caxias, na Zona Norte, levam dinheiro, mercadorias e celulares das vítimas. O caso está sendo investigado pela segunda delegacia do bairro Primavera. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Os dois elementos ainda não foram identificados. A outra ação criminosa com os mesmos modos operantes aconteceu em uma loja de celulares em um shopping na Avenida Marechal Castelo Branco. As câmeras registraram tudo. Veja o momento que um dos suspeitos enche três sacolas com aparelhos celulares, smartphone e tablets. O prejuízo pode chegar a quatrocentos mil entre dinheiro e aparelhos. As duas ações criminosas foram praticadas na área da segunda delegacia do bairro Primavera na Zona Norte da capital. Segundo o delegado Mamédio Rodrigues, que não quis gravar entrevista, mas nos informou que no caso da loja do shopping da Marechal Castelo Branco, o caso está sendo investigado pela delegacia geral. E no caso da casa de peças, ele está aguardando imagens do circuito de segurança para continuar investigando e também aguardando o proprietário para passar maiores detalhes de como foi a ação criminosa, onde dois homens armados chegam, rendem funcionários e clientes da loja. Juvenal ou Repórter.